Olá, meus amores, meus amorinhas, tudo bom com vocês? Meus amores, espero muito que sim, começando mais o vídeo no canal, gente Não esquece do like, se inscreve aqui embaixo se você ainda não for inscrita E bora pra mais um vídeo, gente Bom, hoje eu vou gravar um pouquinho pra vocês do meu dia Na verdade agora já é de noite, mas me deu a louca de querer arrumar o guarda-roupa da Lili Então eu vou gravar pra vocês arrumando e amanhã eu gravo o dia de amanhã Porque agora são 10 horas da noite, então vou gravar um pouquinho aqui pra vocês E depois eu gravo o dia de amanhã quando eu acordar Hoje eu vou arrumar o guarda-roupa da Lili porque tá bagunçada, entendeu? Eu tenho que tirar várias coisas pra doação Eu separar aqui algumas coisas pra doar pra minha prima A minha irmã tá grávida também, então vou separar aqui algumas peças que sejam unissex A minha irmã não é a Paula, no caso eu tenho outras irmãs por parte de pai que não aparecem no canal Inclusive minha irmã não gosta de aparecer no canal E na verdade a gente não tem muito contato, então é isso Então vou separar aqui algumas roupas Tem muita roupa que não serve na Lili, então de vez em quando eu sempre faço a limpa no guarda-roupa dela Porque vocês sabem que criança quando tá crescendo o que mais perde é roupa, né? Então meio que vou mostrar pra vocês, não reparem a bagunça porque tá bem bagunçado E ela tá chorando porque quer entrar aqui no quarto comigo Mas o quarto é muito pequeno, gente, elas têm bagunças, tem brinquedo nesse quarto Vou tentar mostrar pra vocês Tem um nenê chorando aqui Você tá chorando por quê? Você quer entrar no quartinho da bagunça da Lili? Só tem bagunça aqui Bom, deixa eu mostrar pra vocês, ó Aqui nessa gaveta E aqui nessa gaveta Ela só tem isso de roupa Eu acho pouco, porque tipo, só tem duas gavetas Calma Vai varrer, vai Toma uma pá pra você catar os eixos da casa Então, ó, tá bem bagunçado E tem bastante roupa que não serve também Minha filha, para de miar, por favor E é isso, gente Vou tentar filmar pra vocês aí na medida do possível Enquanto eu arrumo Eu vou vendo a minha série Que eu comecei a ver uma série nova na Netflix Estou maratonando Comecei hoje Eu estou no sexto episódio Que se chama Desejo Sombrio, gente Essa série tem muita É muito legal Porque tem bastante coisa Ele já veio aqui de novo Xeretá que eu tô fazendo Gente, pra ser sincera Eu tô meio perdida aqui Não sei por onde eu começo Como vou começar Nem sentar aqui na cadeirinha Pra eu pensar O que eu vou fazer da vida Mas, vamos lá Mas, mesmo que você saiba Da história familiar dele Mas, mesmo que você saiba Ou seja, você vai me dar E aí E aí Eu vou fazer a minha filha E aí 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 Se inscreva no canal. Gente, eu tava aqui arrumando, guardando tudo certinho. A Alice veio e fez uma bagunça, mas eu vou arrumar. Olha o tanto de coisa, gente, que saiu do guarda-roupa para doação. Olha o tanto de laço. Olha isso, que a Alice não usa laço. Ela usa aqueles que é bico de pato, sabe? Que eu deixei um monte. Tênis, chinelo. Olha o tanto de coisa, gente. Coisa que não serve mais nela. Ela usava muito essa sandalinha aqui, ó. Muita roupa. Olha esse tênis, que lindo. Muito lindo. Não serve mais, mas ela usou bastante esse daqui. Olha, gente, bonequinha. Essa bonequinha aqui, ela não gosta de boneca, entendeu? Coisinha. Esses negócios aqui também tirei para doar, porque, gente, eu sou do estilo. Que, tipo assim, eu não gosto de ficar guardando coisas, sabe? Então, tipo, se não usa, eu dou, cara. Tem tanta gente precisando. Aí tem, ó, esses... Olha que coisa linda. A gente tem babador, tem cobertor. Bom, gente, queria mostrar para vocês como que ficou aqui a arrumação que eu fiz. Eu não sou muito boa, gente, com arrumação. Então, tá? Não reparem que não ficou tão arrumado assim, não. Coloquei aqui algumas peças de cabine. Aqui essas coisas. Aqui na primeira gaveta eu coloquei mais roupas que ela usa em casa. Tem de tudo. Na segunda é mais roupas de sair mesmo. Eita, peidoreira! Aqui embaixo eu arrumei algumas coisas. E ela já quer pegar. Ai, gente, eu tô pirando, cara, com essa guria. E desse lado eu arrumei sapatinhos. Assim que eu comprei, entrou aí em quarentena, a gente não... Ela já usou, na verdade. Tá até suja essa daqui, ó. Aqui os sapatinhos. E ali, ó, duas sacolas cheias, gente, de coisas de doação. Tem roupa, sapato, fraldinha e tudo mais. Muita gente pede para ver o quarto da Alice, mas o quarto da Alice é o nosso armazém. Por isso que a gente vai comprar uma casa nova, gente. Por isso. Porque olha como que fica. Ó, olha o tanto de brinquedo que aqui tem. Que eu já falei para o Victor que só diz aqui umas três caixas eu vou doar. Porque eu não sei para que tanto brinquedo. Ó, todo brinquedo aqui, mais brinquedo. Aqui o micro-ondas que eu vou dar para a minha prima. Aqui a nossa TV que está quebrada. Lembra, quem lembra? Que eu ainda, a gente ainda não mandou para o conserto. E esse é o quarto da Alice, tá vendo que é uma bagunça arrumada? Entendeu? É isso, gente, é isso. Por enquanto é só. É para comer. A criança querendo o colo é assim, gente. Ó, gruda na gente que não solta. Colo! Ô, pecado, mãe! Enfim, já peguei ela no colo. Está aqui no meu colo. Queria mostrar para vocês que a gente colocou a cabaninha dela aqui. E ela ama. Estava ali dentro até agora, pulando, gritando. Aí a maior felicidade. Entrei ali com ela. Parece impossível, né? Mas eu consegui entrar com ela. Ela fica super feliz, gente. Sério. Quando tem alguém para brincar com ela. Né, Liliquinha? Enfim, deixei toda a minha louça limpa para quando amanhã eu acordar estar tudo limpo. O chão hoje eu varri também. Aqui os sacos para doação que a gente vai levar. Eu acho que amanhã... Na verdade, no domingo eu vou levar para a igreja mesmo. Porque lá eles fazem doações para as pessoas, né? E aqui está a cama prontinha para nós dormirmos. Já separei aqui a fralda e o lenço da Lili. Vamos trocar esse bumbum? Vamos? Vamos, senhora? Volta aqui. Adoro uma farra, gente. Adoro. Olha isso. Meu Deus, que isso? Pula. Pula, sapinho. Bom dia, flores do dia, gente. Hoje é dia seguinte, obviamente, né? Que o dia está lindo lá fora. Estou aqui pronta para sair de casa. Coloquei o meu macacão com o meu relógio. Lindo, maravilhoso. Com o meu tênis. Gente, eu lavei meus tênis. Olha, está branquinho. Deixa eu mostrar para vocês. Lavei meus tênis brancos. Na verdade, eu queria lavar, né? Minha mãe veio aqui para casa e falou Menina, lava esses tênis. Aí ela falou assim, lava na máquina. Eu falei assim, pode lavar na máquina? Ela falou que pode. Aí eu joguei tudo na máquina e lavei meus tênis brancos. Vou mostrar para vocês. Ó, tipo assim, tirou muito o encargelho que estava, mas não deixou branco, 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 né? Quer dizer, deixou branco. Porque olha, estavam muito sujos, gente, meus tênis brancos. Eu amo usar tênis brancos. Os brancos são os meus favoritos, né? Então, clareou bastante. Esse daqui estava preto. Agora está branquinho, ó. Eu amo esse tênis, gente. Acho que é o meu tênis favorito, porque é super confortável. Não tem radar nem nada. Já está rasgando aqui, ó. Mas é o meu favorito. E aqui os outros dois, ó. Deu uma muito adiantada. E esse aqui que eu estou no meu pé também é um All Star Converse, cano alto, que eu amo, gente. Sou apaixonada e ficou branquinho também. Amei. Agora a gente está saindo de casa para resolver algumas coisas. Agora são uma e meia. Devia ter almoçado, porque se a gente não almoça em casa, a gente come becero na rua, né? Será que vai ter o vídeo cozinhando uns três ovinhos para mim? Não, né? Ou seja, o que eu vou comer? Ainda não tem ovo cozido para vender nos lugares, né? Mas enfim. Estou com muita fome. Mas, enfim. É isso. Bora. Já fiz aqui a mala da Lili. Deixa eu mostrar para vocês que ela está uma princesinha. Aí a gente vem ver a criança. Ela está onde? Em cima da mesa, apaixonada no amigo rato. Mostra aqui seu look para a galera. Calma. Calça jeans, com uma bandaninha que a mamãe colocou. Esse gatinho. O gatinho não é gatinho, não. É passarinho, mulher. Porque o nome dele é passarinho, tá, gente? Porque a Lili, você apelidou ele assim, então... E é isso, gente. Eu sou nosso louquinho, ó. Muito fofa, né? Ó, manda um beijo para a galera. Ó, gente. Meu look é esse. Ai, bicha que é esse jogado no meu colo. Olha isso. Meu Deus. Recebidos do dia, bebidas. Conta de água e conta de gás. Maravilha. Amei esses recebidos. Gente, não vou fazer a maquiagem e estou com a minha cara lavada mesmo. Porque eu não quero. Vou fazer nada de mais. Quem lembra que mês passado eu mostrei para vocês que eu fiquei chocada que a nossa conta de gás veio R$4,00, né? Eu falei para o Victor e nós vamos ver mais esse mês, né? Que não é possível. A gente está usando gás toda a gente. A gente está pedindo iFood, nada. Ainda mais que eu estou fazendo meus ovos. Aí eu vim ver aqui a conta para pagar R$12,00, gente. R$12,00 de gás que eu pago por mês. Que maravilha, cara. Sim. Agora eu vou vir aqui na balança na farmácia e dizer me pesar de novo para ver se eu já perdi mais um quilo. Da última vez que eu me pesei eu estava com R$75,00. Foi ontem, né, amor? Foi ontem. Acho que foi ontem ou antes de ontem. Talvez tenha sido ontem que eu me pesei. Acho que foi ontem. A casa é meio mudada. É, aí vamos ver se eu já perdi mais um. Espero que sim. Um dia para vocês eu engordei. Porque eu comi bastante bolo de fubá cremoso que eu fiz. Ah. E também vou comprar fralda para essa criança aqui que a fralda acabou. Pegar minha máscara, né, gente? Tem que usar máscara agora. Gente, depois de cinco meses sem vir no shopping. Estou no shopping, mas óbvio que não era para fazer compras. Porque a gente saiu de casa na correria e eu não comi. E aí aqui no shopping tem um lugar que vende comida fit, né? Então a gente vai comer. eu acho que não pode comer no shopping. Então a gente vai comprar e levar para comer em casa ou no carro mesmo porque eu sou com muita fome. E, gente, sério, faz muito tempo que eu não vi no shopping. Quanto tempo, cara. Quanto tempo, shopping. Tchau, tchau. Viemos à toa, gente. Maravilha. Agora a gente vai ter que ir para casa comer, né? Fazer... Não, aí acabou meus ovos. Na verdade, tem que passar no mercado para comprar uma cartela de ovo para poder comer meus ovos. Ainda bem que a gente parou o carro bem em frente o elevador porque tem 15 minutos de tolerância, né? Para a gente não ter que pagar. Gente, acabou de chegar as nossas comidas. A gente chegou aqui na prática de alimentação do mercado, na verdade, né? Que é do shopping que estava fechada. E eu vou mostrar para vocês a minha comida e a comida do Victor que eu estou com um pouquinho de inveja dele, mas tudo bem. Ó, a comida do Victor. Arroz, feijão, panqueca de carne. É de carne ou frango? De carne. De carne com batata frita. Eu não gosto de panqueca. Não é que eu não gosto. Eu não curto comer. Mas batata eu gosto. E feijão também. E a minha comida? Eu pedi uma omelete com cebola e tomate com água. Gente, eu vou beber água. Vocês estão entendendo o que é isso? A pessoa vai beber água com omelete. E o Victor vai tomar o quê? Coca-Cola, né? Porque a pessoa é desse jeito. Mas é que não deixa de ser Coca-Cola. Não vai deixar de correr seus ossos. Mas enfim, gente, estou muito focada. E é isso. Agora eu vou comer. Por mais que essa omelete não seria totalmente ideal, porque provavelmente ela foi feita no óleo e tudo mais. Mas, gente, não tem tu, vai tu mesmo. O ovo em casa acabou, estava morrendo de fome. Então a gente improvisa. gente, raspei o prato. Comi tudo. Estou bebendo aqui minha água, mas está muito gelada. e agora a gente vai entrar no supermercado para comprar cartela de ouve. Já vamos pegar logo umas quatro, né, amor? Porque, não, quatro não, é exagero, né? Umas duas. Porque dura muito pouco. É todo dia comendo ovo, vai não dar. Gente, comprinhas do dia, check. Três cartelas de ouve. O Victor odeia quando eu falo check. Está irritado. 60 ovos. Vamos ver quantos dias vai durar. Acho que poucos, né? Porque eu estou comendo ovo todo dia. Gente, estou levando um bolo que eu fiz para minha sogra, porque se tiver em casa eu vou comer tudo que está muito gostoso. Aí eu botei aqui e estou levando para ela. Gente, esse bolo ficou muito bom. Eu postei aqui no canal a receitinha dele em um dos vlogs. E, cara, eu só não vou deixar em casa porque eu sou de dieta, porque senão eu ia comer tudo. Por isso que eu trouxe para minha sogra. Eu sempre trago para ela. Minha sogra deve me amar, né, amor? Todas as receitas eu trago para ela. Aquela torta de frango que eu fiz, eu trouxe. Praticamente tudo. Minha mãe fica com ciúme, gente. É verdade. Essa história. Gente, eu estou toda descabelada. Elissa dormindo. vim aqui na loja da minha mãe, ver ela, que eu estava com saudades. E eu vou operar daqui dois dias, né, não poderei receber visitas no hospital. Eu acho que alguém raspou no nosso carro. Estou achando que alguém raspou no nosso carro. Vamos dar uma olhada. O que aconteceu aí, galera? O que aconteceu? Com aquela massinha. Ah, já estava, já. Mas aqui já estava, já. Mas esse não, aqui eu vejo isso aí, ó. Dá oi, senhora. Dá oi, senhor. Eu estava com saudade da minha filha, gente. Faz sempre que ela não vai me ver. Eu vim te ver, viu? O Vitor não queria, viu? Eu falei, eu quero ver a minha mãe agora. Briga com ele. Alissa dormindo, ele quer acordar a criança, gente. Vê se pode isso. Ai, meu Deus, calma. Gente, acabamos de chegar em casa. Comprei algumas coisas lá no pet de mimadre, né? Porque aí tem um pet shop. Comprei as coisinhas do rato. Vou mostrar pra vocês. A gente usa esse granulado aqui, que é o granulado higiênico de madeira pra forrar a gaiola dele. Inclusive, a gente... Minha mãe pediu uma gaiola maior pra ele, que é uma gaiola que a gente vai comprar dela, né? Que ela tem... Ela é bem maior e tem vários tubinhos pra ele andar. Tem tipo um labirinto. Vai ser bem legal quando chegar eu mostro pra vocês. Ele vai se divertir. Aí a gente comprou duas, porque esse aqui toda vez que eu limpo a gaiola eu taco todo fora, então gasta muita coisa. Tipo, muita coisa. Eu também comprei uma ração nova pra dar pra ele, que é essa daqui, Funny Bunny. Que tem mais... Tem mais coisinhas, É bem coloridinha que eu vi que eles podem comer também. Eu comprei pra dar uma variada na ração que ele tá comendo. E compramos pra ele também fraldas. Que tinha acabado... Peguei um pacote, mas a gente vai ter pego mais. na farmácia. E é isso. Já vou pegar uma cartela de ouro pra cozinhar, gente. Que eu vou fazer minha janta já já. Agora vai dar oito horas. Trabalhar um pouquinho, né? Que tem que trabalhar. Tenho que editar o vídeo já. Na verdade, eu comecei uma pré-edição que eu editei a parte... Ah, o início do vídeo já editei. E provavelmente eu vou tomar um banho amanhã, gente. Eu tenho a consulta lá no doutor, lá no cirurgião, né? Porque minha cirurgia, gente, é depois de amanhã. Faltam dois dias pra minha cirurgia. Hoje é segunda. Minha cirurgia na quarta-feira. Vocês têm ideia? Têm ideia disso? Minha cirurgia na quarta. Achei que eu tô de boa, tô conseguindo dormir, porque eu achei que eu não ia conseguir dormir tanto que eu pedi receita de um remédio de ansiedade pro meu médico. Mas eu não precisei tomar, né? Então, faltam dois dias. Amanhã eu vou lá pra ele ver se eu consigo perder uns três quilos que eu precisava, né? É certeza que eu pude dois, mas eu acho que até amanhã eu já tenho pedido três. Hoje eu me pesei e ainda tava com 75. Mas eu vou comer o vinho agora, então acho que tudo bem. Eu ainda bebi muita água. Tenho que beber muita água. Acho que é fundamental beber bastante água pro emagrecimento, né? Então acho que vai dar tudo certo. E também amanhã eu vou pegar a cinta que eu preciso da cinta, da meia antitrombose, de várias coisas que eu vou precisar. Aí eu também tinha que comprar algumas coisas que a moça da treinagem pediu pra eu comprar, eu esqueci. Tem que resolver tudo amanhã, porque minha cirurgia é cheia depois de amanhã, você tem ideia. Ai, meu Deus. Minha cirurgia vai levar acho que oito horas de duração, pra quem tá perguntando. Se eu não me engano, é oito horas. E aí o Victor vai me levar pro hospital, vai esperar eu entrar na sala de cirurgia e aí ele vai voltar depois. Ele vai esperar eu entrar, vai ficar comigo o tempo inteiro, mas quando eu entrar na sala de cirurgia, que vai levar oito horas, ele vai voltar pra casa assim que estiver finalizando minha cirurgia lá por umas sete horas de duração, ele já voltou pro hospital pra ficar comigo, porque eu preciso estar com o acompanhante o tempo inteiro, porque eu não vou conseguir levantar direito, eu preciso ver alguém pra me levar no banheiro e tudo mais. Então é isso, gente. Vou finalizar o vídeo por aqui. Amanhã eu vou gravar tudo pra vocês, tá muito? Fiquem pra curas que eu vou soltar amanhã aqui no canal. Não esquece do like, tá bom? Beijão, meus amores. Eu amo muito vocês e até o próximo vídeo. E aí